A Receita Federal recebeu este ano mais de 25 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo de entrega terminou ontem à noite, mas se você não conseguiu enviar o documento a tempo, saiba o que deve fazer agora na reportagem de Priscila Machado. No último dia do prazo, a Receita recebeu mais de 2 milhões e 500 mil declarações, uma média de 200 mil por hora. Quem não enviou o documento a tempo, agora terá de pagar multa de R$ 165,70 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. O programa para enviar a declaração do Imposto de Renda está fora do ar e volta a funcionar a partir das 8 da manhã desta quarta-feira. Ao contrário do ano passado, não será preciso instalar o aplicativo novamente no computador. O programa vai automaticamente calcular o valor da multa do contribuinte que ainda não fez a prestação de contas deste ano. Aqueles que não fizerem esse prazo, eles poderão começar a entregar a declaração a partir das 8 horas do dia 2 de maio. É o mesmo programa, ele vai baixar se ele ainda não tiver feito, vai fazer o download do programa, preencher a declaração e enviar. E até o próximo dia 10, a Receita pretende concluir o processamento das declarações entregues dentro do prazo. Para saber se caiu na malha fina, o contribuinte deve acessar o extrato do Imposto de Renda, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita, o ECAC. Com isso, será possível verificar erros ou irregularidades na prestação de contas. O próprio sistema aponta as divergências que devem ser corrigidas. Neste caso, é preciso fazer uma declaração retificadora. No ano passado, 700 mil contribuintes ficaram na malha fina. O nosso site contribuinte pode acompanhar todo o processamento da sua declaração, os seus pagamentos, se porventura houve algum equívoco ou alguma inconsistência na sua declaração, ele pode acompanhar ali. E se ele descobrir que a declaração dele apresenta alguma divergência com os dados da Receita, ele pode fazer a autorregularização, ou seja, retificar esses dados e apresentar uma nova declaração, o que corrige essas inconsistências e ele entra no processamento normal da declaração. E para quem perdeu o prazo, as declarações do Imposto de Renda podem ser enviadas pela internet ou em mídia removível, como pendrive, disquete ou disco rígido externo. Neste caso, o documento deve ser entregue apenas nas unidades de atendimento da Receita Federal. Para baixar os programas de preenchimento e envio da declaração, ou verificar se caiu na malha fina, é só acessar o site que aparece na sua tela.